Quando eu fui fazer mestrado lá, passei na prova e tal, os caras falaram assim, você é filho de quem? Quem botou você aqui, não é isso? Caraca. Ô, 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 o Renato... Deixa eu te fazer uma pergunta antes de continuar, que eu tava na cabeça aqui. Você acha, porque eu já ouvi várias opiniões de advogados, né? Não sei se você já deve ter estudado isso. O Lula merecia, no caso, foi certo ele ser preso ou você acha que... Vamos avaliar pelo âmbito direito. Foi errado ou foi certo o Lula ser preso? Rapaz, eu acho que Moro prevaricou, né? Acho que Moro tinha que ser preso por prevaricação, todo o pessoal do Ministério Público e tal, porque eles tinham o dever legal de ter prendido o Lula muitos anos antes. Aquelas gravações que Moro colocou no Fantástico lá, de Lula dizendo que conversava com os caras, que controlava o que aparecia na televisão, ele tava interferindo no processo ou não? Tava. Tem dever legal quando o juiz tá vendo que o cara tá interferindo no processo, ele tinha que ter prendido o Lula anos antes. Só que Moro ficou ganhando popularidade, abraços, viagem grátis pra ficar divulgando aquelas 10 medidas nazi, castro, stalinistas, né? Aquelas medidas totalitárias. E ficou arrastando o processo o máximo de tempo possível, né? Mas aí o Lula ser solto foi certo, ou não? Ele tinha que ter sido preso, era 20 anos antes, né? Mas foi o que você falou, as relações legais ali. O Datena foi preso? Não. O Datena foi preso ou não? Ele cometeu um crime ali ou não? Cometeu, agrediu uma pessoa, né? Se a polícia ali não tinha um órgão público, porra, aquele órgão público não é estatal? Sim. Cadê? Alguém vai ser preso por prevaricação? A regra no Brasil é legalidade e ilegalidade. Ilegalidade, né? Vale a pena investir num lugar que não tem lei? Só se for ilegalmente, né? Se você for obedecer lei, você é um otário, né? É que é... Se você ser roubado, não vai dar porra nenhuma, né? Mas você acha que os Estados... Você acha que a lei dos Estados Unidos, em algumas partes, ela é falha? Ah, hoje em dia os Estados Unidos é um país altamente degenerado, né? Tem estados lá, como a Califórnia, puta merda. Mas aí que país você acha que vale a pena investir, então? 3, 8, 1, que tem assim... Nenhum país nas nuvens. No lugar onde ninguém, ninguém, nem todas as pessoas do mundo pode tomar um centavo seu. Nenhum juiz do mundo pode lhe tomar se você fizer autocustódia corretamente. Nem mulher adulta, nem filho bastardo, nem juiz, nem ninguém. É o Bitcoin. Exatamente, é a autocustódia. Isso.